Um homem foi preso nesta quinta-feira por agredir um cachorro com golpes de roçadeira no distrito de Dom Quintino, em Crato. O animal sofreu ferimentos graves na região da cabeça. Um cachorro foi socorrido pela defensora dos animais, a vereadora Maria Ângela Bandeira, onde o mesmo foi encaminhado ao atendimento veterinário. Informações que o agressor foi preso. Reginaldo Silva, repórter que não dorme.